Olá pessoal, são mais vídeos com vocês e nós vamos jogar Super Phantom Cat 2 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com esse game fantástico, a pedido da galerinha Último vídeo de Super Phantom Cat 2, fizemos as missões, né filha? É E hoje vamos fazer missões parte 2, galerinha Vai escolher um personagem novo, Ju? Eu acho que eu vou escolher o Pandinha O Pandinha, vamos lá escolher um novo personagem Heróias, vamos ver aqui Vai com a Whitney A gatinha A gatinha Ela adora tirar as fotos E hoje nós vamos fazer essas noites de outono 5 aqui, gente Começar pela última fase Eu acho que vem com a coelhinha, pai Será? Vem com a coelhinha É, bem capaz mesmo de ser a coelhinha, né? É A gente escolheu a Whitney, mas vem com a coelhinha Então, bom, gente, vamos para a nossa aventura de hoje Ai, já começou levando, nossa filha Abelha, ai Ai, nossa, já começamos assim Meu pai Peraí, vamos Acorda, acorda, deixa a Ju acordar, gente A Ju tá dormindo Olha o cacazinho Leão tá ali embaixo É uma coisa escondida É o cacaleão, né? É Não, melhor não atrapalhar ele O sono dele Mas não vai precisar tirar ele de lá? Não Ele vai cair lá embaixo Que bom que ela segura o chapéu dela, né? Que ela fica voando mais lento, pai Eita O cacazinho tá ali Achamos o baú Uhul E vamos cair até ali embaixo E ela caiu Opa, onde tá ele aí já? O cacaleãozão Uhul Uhul Opa Olha a estrela ali, gente Olha Olha a estrelita ali Qual é a gente que vai pegar, gente? Ela Esse negócio aqui abre, não abre não? Não A gente tem que pegar o cacá para abrir E agora? Oh, cacá tá ali em cima Mas como a gente vai pegar ele, gente? Como? A estrela dá pra pegar, não dá não Oh, cacá Levanta O que a gente tem que fazer? Cair embaixo? Não, né? E agora, gente? Qual é que a gente vai pegar a estrela? Tem que quebrar aquela coisa ali, né? Mas não dá pra quebrar Mas não dá pra pegar o cacá, pai Tem que pegar o cacá Você tá com qual poder? É o esmagar Não dá pra esmagar ela, não? Não Esmagar esse bloco de nuvem? Não Nem isso Então cai nas moedas pra ver O jeito Aqui é pro baixo, não? Não Então cai nas moedas ali Ele tá pedindo a setinha pra baixo Dá o setinha pra baixo Dá o setinha pra baixo Pena que a gente não pegou Mas o pessoal viu Eles viram, mas eles querem Eu também quero ver como é que pega, né? É Eu não sei como Não sei como descer aqui pra pegar o cacá Meu Deus Ah não, dá pra pegar Cacá só tá ali Ok, vamos ver aqui por cima Quebrar por aqui, gente Ok Ok E agora? Cacá, cacá Ui Cacá Nossa Ok, ele quebrou por ali e ele caiu Pegando o baú Eita Espera aí Escorreguei Escorreguei Pegar aqui Espera aí E agora a gente vai subir Descendo Um bloquinho O outro Mais um Mais 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 um bloco Cacá Quebra aqui Por favor Valeu Ai, meu Deus Esse bloco cai Esse bloco cai Já sei A gente sobe por aqui A gente vai Era Vai Uhul 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 Tem coisa ali embaixo Mão Eu tô caindo Toda hora Nossa Eu vou lá pra trás Ok Tá Tá Tudo certo Olha como Ela faz Olha que bonitinho Ai, meu Deus Não Vai, meu Deus Não Não vou mais por aí Pegar as moedinhas Olha Nossa amiguinha Controu ela aí Tá vendo Essa é a última fase Mas, gente Sem a estrela Não tem graça, galerinha É Vamos descobrir Como é que pega Essa estrela, gente Onde é que volta aqui Não sei Aí, aí Já aceita E aí Vamos tentar descobrir Gente, ó Que pega aquela Vamos voltar nela aqui Pega aquela estrela Fê a número 5, né É Volta aqui Vamos com calma agora Pra gente descobrir Como é que pega ela A fase final A gente já sabe passar, galerinha Agora vamos ver Como é que a gente Pega essa estrela Ok Deixa a gente A gente vai ter que descer ali, gente Não Então vamos Vamos procurar Onde é que acha Essa estrela Pra ficar legal, né Gente Não adianta a gente Só ver a estrela E não pegar ela A gente tem que pegar Com a costa Aperta Ui Ai Ai Quase ele ia me levando Vamos com calma Ó Antes de você subir Nesses bichinhos Vem uma plataforma Lá em cima Vê se dá pra chegar nela Colando aqui por cima Tá Não tem nenhuma não, pai Aí, ó Eita Tá vendo aí em cima Ai, tem um baú, né É mais pra cima ainda Que tinha outra Mas é pra frente, pai É mais pra frente Esse cartão Não tem como levar ele não? Tem não Não Ele cai É, foi nessa parte aí Que eu vi, ó Mas não tem como subir lá, pai Não tem como subir Tinha assim, ó Você pulou no mosquito Tá Eu vou voltar Mas não tem como subir ali Também tem como subir ali Tinha que ser no mosquito No mosquito Quebrar um só por cima Aí, ó Esse cacá que vai conseguir Quebrar lá embaixo Vamos pegar a estrela Ok Deixa ele cair Ok Ele cai embaixo das nuvens Opa Ué Ele não consegue, pai Como? Ah, já sei Quebrou Valeu, cacá Agora a gente Agora tem um canhão Aí Pegamos a estrela Aí, galerinha Viram? Que fantástico Essa daí, ó Olha o que a gente Teve que fazer Pra conseguir pegar Essa estrela O cacá Mas valeu Valeu super a pena A gente curtiu demais Né, filha? Sim, vamos voltar aqui Bom, gente O final dessa fase Você já sabe Que a gente completou Agora nós vamos Fazer a número 4 Né, filha? É Vamos fazer a número 4 Aí Foi difícil Mas conseguimos É isso aí É o que que Essa fase é bonita Bonita É bem legal Galerinha Galerinha Já vá deixando Seu like aí Não se esquece Tá bom? Já clica aí No gostei Você que não é inscrito Se inscreve aí No canal Tá bom? Temos vídeos Todos os dias Galerinha E subindo por aqui Mais por aqui Vai 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 E Frango Nossa, tem uma mola Em cada capo É Opa Nossa, ela acende A cabeça de fogo Você viu Caiu Valeu Então Olha Que bonitinho Mas é bravo Toma Bichinho Esmaguei ele Gente Tadinho Esse aqui também Né É O Ele tá tão lindo Gente Ó Só pode fazer Parque Pra carinho Vem pra cá Bonitinho Vem pra cá 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 Opa O caca caixa Essas nuvens são de ouro Gente Não é bonita Essas nuvens de ouro Ok Vem pra cá Ok, vamos ver o que tem aqui Mais Vem pra cá Vai Tata 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 Uhul Uhul Nossa Bateu de cara O bichinho tá ali embaixo, gente Eu acho que tem outro pra quebrar Esse baú aqui Quebra aqui Obrigada Vai dormir lá embaixo Diamante Mas tem outro dormindo aí, ó Que bonitinho Não vamos atrapalhar o sono dele E foi Ah, nossa Querida vergonhada Você não consegue me ver? Valeu Meu Deus Que que é isso? Uhul Eita, tá desmovido Tudo bem, o BuzzFeed? Uhul Mais um Oxi, foi pra baixo Opa, tem umas tão vizinhas aí, você viu? É, elas são, elas não são Elas não ajudam a gente Opa, tá desmovido? Valeu 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 Vai lá Vai lá Pra mostrar pra mostrar pra vocês Então foi muito legal o vídeo de hoje Galerinha, deixa bastante like Comenta aí bastante, tá bom? Se inscreve no canal Então gente, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau